Estamos de volta com o melhor do MMA aqui na Rede TV. E se você nos acompanha nas redes sociais, já deve saber que a segunda temporada de lutas ao vivo do XFC Internacional tem data e local para começar. É dia 27 de setembro na cidade de Araraquara. Olha, e para ficar por dentro das novidades deste super evento, acesse agora a nossa fanpage no facebook.com.br Barra XFC na Rede TV. Lá você vai encontrar todas as informações, hein? Curta, comente e compartilhe os conteúdos com seus amigos. E se quiser ainda mais do nosso conteúdo, é só acessar o site que está aqui embaixo, redetv.com.br Barra XFC, que todas as matérias e lutas que foram ao ar aqui no nosso programa, você encontra lá no nosso site.